Olá pessoal, tudo bem? Sou Emmanuel Hoje estou aqui com a lavadora Colormark LCA11 Black E hoje ela vai enxaguar uma carga de toalhas Já deixei ela colocar um pouco de água no fundo Coloquei essa... Minha mãe tinha colocado a macia antes Na LF90 Se ela cair, ela esqueceu que ia bater pano E pano a gente não enxaga com amaciante Só com água mesmo Tem tapete aí e um pano do meu pai bem sujo Ah, então eu tirei o amaciante do dispenser de lá E passei pra Colormark Black E ela vai estar enxaguando então uma carga de toalhas de mesa Uma carga de pano de cozinha Não sei, mas... né? Minha mãe gosta de bastante amaciante Em pano de cozinha, assim Então, ó... Duas tampas de comfort Duas tampas e meia Duas ali no dispenser de amaciante E meia no de sabão Porque não... Não deu tudo Tampar o amaciante Encaixar aqui A caixinha de sabão líquido Que eu... Que eu adaptei, né? Cortei a frente aqui É uma caixinha de sabão líquido Da Electrolux Deixa eu encaixar aqui Com uma mão só Não dá pra encaixar essa caixinha E aí a gente tem que segurar aqui E empurrar assim pra ela fechar Pronto Fechou Tem um pouco de água no fundo Então ela vai começar a encher A gente tem que fazer Então, dá pra Elon ivinAA Eu deixe uma coisa Um tempo falso Que poderá você Fiste Pra você Ah Vamos lá. Vamos bater aqui gente e desarmou a trava. Vamos bater aqui. 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 Vamos bater. Vamos bater aqui. Vamos bater. Vamos bater aqui. Turbo, sem turbo, enxago econômico, centrifugação curta e ligada. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Atronux vai fazer o AVE4. 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 Então gente, agora com o alarmar que começou a jogar água Agora com o alarmar que iniciou a drenagem E eu volto com vocês na centrifugação Vamos lá 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 Vamos lá